PV Artilheiro Sonoro Contacante Gabriel Martins Gabriel, o que é que esse próximo adversário te traz lembranças, hein? Traz lembranças muito boas, né? A gente foi campeão em cima desse adversário, que é um adversário bem difícil Ainda tem algumas peças que a gente sabe que tá lá Eu tenho um amigo também lá e a gente sabe que vai ser um jogo meio complicado E espero que se repita também nesse placar do ano passado A gente acaba conhecendo os torcedores da Ferroviária E eles estão vindo com muita confiança pra cá, segundo a própria torcida, né? O Ferroviário tá fazendo, através da comissão técnica e seus atletas Um trabalho especial pra esse jogo da Ferroviária? É, não só pra esse também, como pra todos os jogos, né? A gente sabe também que vai ser um jogo meio difícil A gente sabe que o momento deles é um pouco melhor que o nosso Mas isso dentro de campo não atrapalha nem ajuda pra ninguém Porque nessa hora, o que conta é quem vai ganhar, né? Então vai ser um jogo bem difícil, como eu já falei Mas eu acredito também em nossa nova equipe Que a gente vai sobressair e mostrar o nosso melhor Gabriel, diferente de outras rodadas, vocês viram tudo acontecer, né? Todos os jogos acontecerem, tem só mais um jogo ainda, dois jogos nessa rodada Mas muitos confrontos ali de adversários próximos a vocês acontecerem Tu vê isso como positivo? É melhor você já saber tudo que aconteceu? Tipo, se vocês ganham, vocês podem ficar dois pontos novamente do G8? Com certeza, a gente fica analisando, né? Eu, principalmente em casa, eu vejo só futebol Minha esposa às vezes fica até um pouco chateada Mas eu só vejo futebol A gente fica analisando também os adversários A gente vai entrar agora sabendo o que a gente tem que fazer Uma vitória ou um resultado negativo A gente vai saber onde a gente vai estar na classificação Então a gente tem que lutar pra ganhar e classificar entre os outros Esse time da ferroviária, ele tá com um número de pontos acima do nosso ferroviário Nós estamos ali no limbo, né? Há cinco pontos da parte de cima e há quatro pontos da parte de baixo O quanto isso é importante pra um trabalho mental Pra que vocês possam realmente entrar focado E fazer um jogo pro ferroviário vencer e ficar mais tranquilo? A gente tem que entrar nesse jogo como se fosse uma final A gente sabe que ele está com alguns pontos na nossa frente Só que se a gente ganhar a gente pode encostar também lá no pelotão da frente, né? Então a gente tem que entrar nesse jogo como se fosse uma final mesmo E conseguir esses três pontos a todo custo Nós, torcedores, né? A gente tá tentando levar o máximo de amigos possível pra esse jogo Diz pra nós o quanto é importante a presença do torcedor na arquivancada Pra retornar aquela energia pra dentro do campo Como eu te falei, eu te falei até na entrevista passada Tem uns jogos que a gente não tá muito bem na partida E a gente, quando tem esse apoio, é super, super importante pra gente Que a gente transmite, né? Vamos transmitir também, como vem daqui da arquivancada A gente transmite isso dentro de campo Porque, às vezes, não tá dando muito certo E com o apoio da torcida, a gente muda Rápido, dentro do campo Porque, às vezes, o jogo tá muito difícil E com esse apoio A gente evolui rapidamente no jogo Com esse apoio A gente vai pra cima do adversário Eu acho que o exemplo vivo disso É aquela grana de final Quando nós tomamos um gol de empate E a torcida, praticamente, entrou no campo E carregou vocês no colo Isso, realmente, é diferente, né? É muito diferente Porque, às vezes, um bate de um gol Ou de um lance que não tá dando muito certo E isso rapidamente bate na equipe E um vai motivando o outro E quando vem apoio da torcida Então a gente vai pra cima E fica bastante motivado na hora Gabriel, fala desse teu momento particular, né? São dois gols marcados nos dois últimos jogos Aquele jogo da Atletique abriu o placar Infelizmente o Ferroviário não somou pontos Mas nesse jogo agora foi um gol importante, né? Um gol que foi bem no comecinho ali do segundo tempo 3x1 que depois acabou virando 3x2 Então o seu gol foi determinante pra vitória Eu tô muito feliz, é um momento muito importante Pra mim, não só dentro de campo como fora Já tô agora de casamento marcado Então as coisas estão fluindo fora de campo E isso acaba transmitindo também dentro de campo Deixa eu finalizar aqui minha participação No último jogo nós tivemos um gol de cada atacante Você, Marcelo e Cielo, né? O quanto é importante o entrosamento Exatamente pra essa partida da Ferroviária Que é uma tática totalmente diferente Porém, esse entrosamento de vocês Já tá dando resultado dentro do campo Isso é importante Isso é muito importante A gente agora tá jogando mais tempo juntos, né? Então a gente tá se entrosando o mais rápido possível, né? O entrosamento tá acontecendo dia após dia A gente tá conhecendo mais do outro A gente não tinha muito o Marcelinho Porque a gente não conhecia tanto Só que agora o entrosamento, graças a Deus, tá se conectando Eu e o Cielo a gente já se conhece A gente agora tá conhecendo o Marcelinho E a gente tá acontecendo isso e tá fluindo, graças a Deus Tchau 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 Tchau